Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos vivenciando esta segunda-feira, 22 de maio. E, com muita alegria, a Igreja celebra, neste dia de hoje, Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, desde criança, ela sentia a vocação à vida religiosa. Sentia o desejo de se consagrar inteiramente a Deus. E, é claro que vivemos aí um momento da história em que os casamentos eram arranjados. E, por isso, então, ela foi dada em casamento a Ferdinando. E, Ferdinando, ele não era uma pessoa muito boa. E, ela casou-se com ele, em obediência aos pais e pela tradição. E viveu com ele durante 18 anos. Uma vida de angústia, de tristeza, por ter ao seu lado um marido rude, marido grosseiro. Além disso tudo, a traição, o problema do alcoolismo. E, mesmo assim, ela, então, pela bondade do seu coração, ela conviveu com ele, cuidou dele com muito carinho, com muita dedicação. E, a paciência de Rita, a doçura com que ela tratava constantemente, e, principalmente, o seu jeito orante de ser, levaram, então, ela a converter Ferdinando. E, ele converteu-se, mas a conversão, é claro que não apagou algumas penas de vida no passado, algumas desavenças, algumas brigas e intrigas na sociedade da época. E, ele foi, então, assassinado. E, ele, uma vez morto, é claro que, na época, poderia-se levar às famosas brigas entre famílias, e de vingança, de uma mata aqui, outra mata lá. E, às vezes, vinganças que não terminariam tão cedo. E, os filhos de Rita, os dois filhos que ela teve com Ferdinando, é claro que juraram a morte dos assassinos do seu pai. E, novamente, entrou em cena a oração, a intercessão de Santa Rita, agora pelos filhos. E, eles, então, acabaram contraindo a peste, e ficaram gravemente enfermos. E, a oração dela levou a converter os seus filhos, mesmo no leito de morte, eles se converteram, a ponto de perdoar o assassino de seu pai. E, não levar adiante a vingança, esse sentimento de vingança. E, é claro que, agora, ela só, mais uma vez, sozinha, na vida, ela podia levar adiante e realizar o seu sonho de menina. E, ela foi recusada no convento, quando ela pediu para entrar no convento, não quiseram recusar, principalmente pelo seu passado, junto ao seu marido, que também era famoso, as irmãs agostinianas não a aceitaram. E, ela foi milagrosamente colocada dentro do convento, pela aparição de alguns santos, entre eles São João Batista, Santo Agostinho, e assim por diante. Que, de repente, ela foi, se encontrou dentro de um mosteiro, mesmo um mosteiro com as portas fechadas. Então, as monjas não tiveram como recusar a presença de Rita lá dentro. E, a superiora, então, queria testar a vocação dela e pediu que ela regasse diariamente um tronco seco. E, ela começou a regar. E, esse tronco, então, brotou. E, segundo alguns, posso afirmar que não conheço, esse tronco, então, dá uvas saborosas até os dias de hoje. Então, um dos milagres de Santa Rita, no meio de outros tantos que a história conta. Então, é claro que são coisas que só pode se entender pelo Espírito Santo, que esclarece, que faz com que a nossa inteligência chegue aonde, sim, esse Espírito, ela não chegaria. Então, se entende pelo amor. Então, depois da partida de Jesus, depois que Jesus sobe aos céus, ele deixa o Espírito Santo para os seus seguidores. E, os seus seguidores, então, com esse Espírito, eles realizam verdadeiros milagres, como foi o caso de Santa Rita. Então, a nossa, muitas vezes, maneira humana de querer ver e entender as coisas, impede que o amor a Jesus seja suficiente para deixar as coisas e a missão. Nós temos, poucas vezes, o desejo, a missão de querer ser igual Tomé, querer ver para poder acreditar. E, quando nós confiamos o suficiente no Espírito, ele nos incentiva, ele nos ajuda, porque ele é o advogado. Então, ele não nos ajuda, aliás, ele nos ajuda a não nos acovardar diante dos desafios, como fez Santa Rita. Foram tantas as provações, tantas as dificuldades, mas, mesmo assim, ela venceu tudo. Não se acovardou diante das situações e, por isso, transformou tudo. Então, queremos rezar e pedir hoje, de forma especial, que Santa Rita reze e interceda por todas as mães de famílias que, muitas vezes, sofrem pelas mesmas coisas que Santa Rita sofreu, para que não desanime, mas, confie na presença, no poder do Espírito Santo, que tudo transforma, tudo converte, tudo faz com que tudo brote para a vida, para a vida e a vida em plenitude. Que Santa Rita reze e interceda por nós, neste dia de hoje. Uma excelente segunda-feira, uma semana melhor ainda a todos. Uma excelente segunda-feira, uma semana melhor ainda a todos.